Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech e Curiosidades. Eu sou o Simões Júnior, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito, já sabe, pause no vídeo, vá lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, já deixe seu like e bora para o vídeo. No vídeo de hoje eu vou tentar te explicar por que compensa comprar em dezembro. Algumas pessoas perguntaram se compensa mesmo comprar em dezembro e eu vou dizer para você por que compensa comprar em dezembro. Ficou curioso? Se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, o que acontece? Sem contar o lado taxa, porque tipo, eu vou tentar não falar dessa parte no vídeo, porque o lado taxa, algumas pessoas falaram, ah, não passa, não passa. Então esse lado é meio loteria, então assim, eu vou deixar esse lado de lado e vamos falar sobre as outras coisas que estão acontecendo. Algumas pessoas disseram assim, ah, mas está demorando. Pessoal, para quem compra em novembro, o ano passado, por exemplo, comprava em novembro, chegava em março. Então assim, agora, se você comprar agora e demorar 40 dias, ache lindo, está no lucro. Provavelmente você vai comprar agora e não vai receber até o final do ano. Então assim, isso você tem que ter na cabeça, beleza? Não ache você que você vai comprar agora, ah, vou comprar agora, será que eu recebo até o Natal? Não, não recebe, beleza? Primeira coisa, já tire isso da sua cabeça. Ah, então eu não vou comprar agora. Cara, sua cabeça é o seu guia. Só que assim, tem uma coisa na sua cabeça. No final de outubro, quase começo de novembro, a gente teve uma queda no dólar, que talvez seja o maior aspecto que você deva colocar na balança. O dólar estava 5,71. Comercial, faz uma pesquisa aí na internet. 5,71. A gente está falando do comercial, não o que a gente vê na AliExpress. O da AliExpress estava passando do 6. E a gente tinha 5,71 no comercial, beleza? Hoje a gente tem 5,16, 5,14 no dólar comercial. Ou seja, algo perto de 60 centavos por dólar de diferença entre o que a gente tinha lá no começo de novembro e o que a gente está apresentando hoje. Ah, mas qual é a garantia que a gente não vai ter isso em janeiro? Bom, pessoal, o que acontece? Toda essa crise, toda essa incredibilidade no dólar, ela está sendo mantida pelo que está acontecendo lá nos Estados Unidos na eleição. A eleição está definida, não está. Para quem é informado sobre o assunto, apesar de a mídia brasileira ficar quietinha sobre o assunto, não falar, porque aqui tem interesses políticos sobre isso, isso causaria um alvoroço dentro do país e ninguém quer que isso aconteça. Então isso está, a sete chaves está guardadinho. A gente sabe que tem produtores que vendem as coisas lá para fora no dólar, então eles não querem que agite-se muitas coisas no dólar. Então está todo mundo quietinho aqui dentro. Só que o que acontece? Lá fora está uma revolução para, tipo, recontagem, tem seis estados em recontagem que ainda não decidiram, não bateram o martelo. Então até janeiro tudo pode acontecer naquela eleição. E a verdade é a seguinte, o presidente americano só assume em janeiro. Até janeiro a gente ainda pode ver esse dólar virar, só que é nos primeiros dias de janeiro. Dali para frente a gente vai ver o revés, a gente vai ver o dólar voltando a subir, porque são as pessoas que tiraram o dinheiro dos Estados Unidos, elas vão voltar o dinheiro nos Estados Unidos. E aí se você, tipo assim, ah não, eu vou esperar, daí lá para o dia 15 eu compro em janeiro. Provavelmente você não compra mais, porque provavelmente o dólar vai escalar rapidamente os valores lá. E assim, o dólar para cair, ele cai 5 centavos em uma semana, 5 na outra, 5 na outra, para subir ele sobe 1 real em 10 dias. Então assim, não se iluda, você não vai ver ele subir. Quando você olhar ele já subiu. Então acho que um dos maiores argumentos para você que está pensando em comprar agora, você vai falar assim, ah mas faz diferença? Bom, é uma conta simples, para cada 100 dólares que você gasta, então por exemplo, se eu vou gastar 200 dólares, são 120 reais por baixo. Ah, 300 dólares, 180 reais. Então assim, faz sim muita diferença. E até pelo quesito taxa, o quanto antes você resolver, melhor para você. Porque assim, digamos que você peça, esse item chegue no Brasil e passe pela fiscalização e você seja taxado agora, no final do ano ou logo no começo do ano. A chance de você pegar uma taxa menor, porque o dólar ainda está em baixa, é melhor para você do que você esperar entrar no começo do ano. E aí a hora que entrar no começo do ano, sim, ter um revés no dólar, esse dólar dá uma disparada, bater lá de repente 6, e aí você vai ficar na mão da cotação que tiver no dia. Aí imagina a diferença, você vai, compra em janeiro, pega um dólar aí de 6, e vai, até a sua taxa vai ser calculada nisso. Então assim, vai dar muita diferença para você. Mesmo que você pegue aí um item aí, por exemplo, de 150 dólares, hoje, o que representaria para você aí algo em torno de, vamos dizer, tipo, daria uma diferença aí de pouco, 100 reais de diferença. Um aumento, assim. Só que fora a taxa. Então assim, tem que tomar cuidado. Essa é uma coisa que com certeza está para acontecer. Não tem como ficar profetizando esse tipo de coisa, mas assim, o quanto antes você resolver essa situação, melhor para você se você quiser comprar. Se você tiver realmente alguma coisa que tenha em vista. Vale lembrar que no vídeo de ontem eu falei sobre algumas dicas. Está tendo uma promoção lá, vai ter uma promoção lá. Começa a partir da segunda-feira. Tem alguns links na descrição. Nessa promoção é aquilo que eu falei. Você coloca o item no carrinho, entra no item pelo carrinho e vai demonstrando para a plataforma que você tem interesse. Com certeza, eles vão te oferecer cupom, vão te oferecer possibilidade de você chegar em um preço interessante para você comprar esse item que você está querendo. Não adianta só você colocar no item, tipo o último dia da promoção ou penúltimo, você vai lá, coloca o item e fica lá esperando que eles vão adivinhar, vão te dar um determinado cupom para aquele item. Até porque você já colocou tipo 30 itens no carrinho e eles não sabem exatamente qual é o item que você quer. Eles não vão te dar 30 cupons para cada item. Então assim, dificilmente você vai atingir aquilo que você quer. Então no vídeo de ontem a gente explorou bem isso. Claro que assim, ah, não funcionou. Cara, isso é uma coisa que você tem que ir tentando e assim, várias pessoas já usaram essa dica e assim, tem dado certo. Antes disso vir para o canal para virar vídeo, a gente testou em várias fontes diferentes. Ó, isso está funcionando assim. Testa aí, vê se funciona. Testou, funcionou e aí ó, realmente deu certo. Daí chega em outra pessoa. Ó, coloca no carrinho, clica no anúncio, vai para o anúncio, fica fazendo isso duas ou três vezes por dia e vê se vai aparecer algum desconto para você. E realmente tem dado certo. Então assim, se você tem interesse em comprar um item dessa maneira que eu falei, com desconto maior do que o normal, faça isso. No vídeo de ontem tem uma explicação bem ampla sobre isso. Dá uma olhada, se você não assistiu, dá uma olhada no vídeo de ontem. O vídeo de hoje é esse, se não é inscrito já sabe, se inscreve aí, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e... Vem comigo!